Fala galera, aqui é o Bolta com um super lançamento, galera, o jogo da heróis da DC, não só heróis, né, todos os personagens, né, e já estamos aqui com a Alerquina, né, muito foda, né, lembrando que o link de download vai estar na descrição, tá, tem lá a Google Play, vai ser a Google Play não tiver disponível, vai estar o link do APK Puri também, que é só baixar tranquilo e vai ser compatível. Já vamos aqui testar o jogo, né, tô bem aqui no início, vocês tão mandando os comandos aqui do lado aqui, galera, olha ela andando, né, já anda pulando, muito foda, o gráfico tá muito bom também, né, e vamos ver aqui, ó, aqui tem uma linha pra me seguir, ó, ó, já veio porrada aqui, ó, já vamos meter porrada nisso, ó. Galera, a animação tá muito chique, velho, ó, e a cabeça empurrada mesmo, velho, que louqueira aqui, ó, tem uma corridinha dela aqui, ó, não, muito foda, um baú, vamos pegar um baú aqui, ó, já ganhei um lá infeliz, hein, então aqui ele tá ensinando como que joga, muito da hora esse gráfico aqui, galera, muito chique, hein, ó, já veio as skills, hein, já veio as skills dela. Caraca, hein. Como que ela fez ali? Ela tacou a moeda no outro? Nossa senhora, ela pulou e deu um tiro, velho, tá igual o Dev My Cry Dante. Galera, lembrando aí, já deixando seu like, aqui, ó, já vamos mudar pro Coringa, hein, e se não for inscrito, galera, se inscreva, olha como que eles mudam de personagem, velho. Ó, agora é skill do Coringa aqui, ó, 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 ele solta a bomba, depois ele dá uma porrada ali, que isso aqui vai soltar o míssil, vamos ver aqui, vamos só ver se ele solta o míssil. Que louqueira, velho, galera, vocês têm que compartilhar esse vídeo com seus amigos, que é um lançamento que é muito foda. Olha ele correndo, que sem noção, velho, muito chique mesmo, viu, caraca, velho. Nossa, tá muito louco. Olha aí, ó, o boss, ó o boss, hein, ó o boss, hein, vamos dar pra lerquina aqui, ó, ele explode na hora que muda de personagem. Vou encher ele de skill aqui, ó. Nossa, se eu der uma skill, ele me bateu, ele tirou minha skill, você vai ficar assim não, velho, você vai morrer, seu camarada. Ó, caraca, hein. Minhas skills não querem encher. Enche aí, skill. Aí, ó, encheu. Ó. Aí ela joga, aí ela deixa uma bomba nele, ela sai correndo por trás, deixa uma bomba e saiu quebrando e explodiu. Muito foda, galera, muito foda, vocês têm que curtir esse jogo aí, hein. E aqui vai aparecer um pouco da história, né, eu não vou mostrar muita história aqui, ainda mais que tá em inglês, hein, mas eu sei que vocês vão baixar o jogo e vai curtir a história, é muito louco. Tá o flash, flash é da hora, hein. Nossa, nós vamos jogar com o flash agora? Que louco, velho. Nossa, eu sou muito fã do flash, velho. Será que vai sair correndo? Aqui em cima tá mostrando que tem um alto, mas eu não quero ir no alto. Galera, ó, e corre, velho, como que é bate? Caraca, velho, que louco. Ó, ele bate correndo, velho. Ó, 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 que chique, velho. Nossa, esse jogo tá top, velho, esse jogo tá muito top. Vamos ver a skill dele aqui. Nossa, a skill dele saiu quebrando, velho. Vamos ver a skill superar os maus, ó, a skill, a skill, a skill, a skill. Ó, 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 ó. Ele foi pro lado, voltou pro lado, né, pra terceira skill. Cacete, velho, o flash já é meu preferido aqui também, velho. Que louco, ele esteve a moral de fazer o flash. Caraca, velho, que sem noção. Que sem noção, velho. Vamos pra cá, vamos ver o que tem pra cá. E, ó, Batman super-homem, mesmo time, hein. Caraca, é a liga da justiça aqui. Vamos ver o Batman, ver a skill do Batman. Ó, ele já tacou o Moseguinho Bate o meu irmão mais lento, né Ó, ele já foi lá em cima e voltou, que louco Nossa, esse jogo tá top demais, galera Vai pra cá, eu tô perdido Vamos com o super-homem aqui No pé de Moseguinho, que foi ele Ó, o super-homem fica voando, que viado Ó, tem a Mulha Maravilha ali do lado Será que eu posso pegar ela? Vamos ver as skills dele aqui Já é o boss, hein Acaso eu fiz o boss aqui Vamos ver se eu pego a Mulha Maravilha aqui O que que é? A Mulha Maravilha vai ajudar a gente, véi Que louco, ó o Flash Que louco, galera Ó, o Flash é muito viageiro, véi Ele é muito louco, véi Galera, daqui a gente já pode ver os personagens, ó Que a gente não tem pra liberar, ó Tem uma galerinha aqui Caraca, ó aqui Olha o Lex ali, que louco no robô Gente, ó que chique, véi O macacão ali Caraca, é os lanternas Galera, eu quero liberar esse personagem, véi Muito louco Aqui, já vamos pra missão aqui Agora liberou esse outro aqui Que eu não sei o nome dele É o Deus do Oceano, ó O Oceano Master O gráfico tá muito louco Vamos ver qual que é a skill dele Gente, o Flash aqui tá muito viagem Aí agora eu já tô só com uma skill Ele tá com as três skills que tava no começo, não, hein Ó, ele corre pra cacete Ó, ó, ó Ele bate tanto que os inimigos nem vê o que aconteceu, véi Que louqueira Ó, skill 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 Ele corre pra cacete Vamos ver o outro aqui como que é E a outra é da água mesmo, ó Só que ele é mais lento, né Acostumei com o Flash Ele é mais lentinho Nossa senhora, eu tô com uma porrada aqui Nossa, mas ele dá umas quebradas ali também, ó Caraca, ele me agarrou aqui Me solta, me solta, me solta Tá doido Vou continuar aqui, vou continuar Que caminho longo Mais aqui Vamos trocar pelo Flash Vamos trocar pelo Flash No céu, o Flash já chega correndo, meu filho Flash é louco Olha só, ó Nossa, ele barra demais, véi Nossa, eu tenho que upar esse Flash, véi Upar ele pra ver como que vai ficar, foda Ó, ó Aí, ó Vamos dar skill, skill correr Acelera Ó, já veio o Boss, hein Ele correu tanto Pera aí, Boss, que eu tô correndo aqui Ó Eu vou lhe dar uma corrida no Boss ali, ó Nossa, ó, ó Ele nem vê, galera, ó Ele nem consegue bater na gente, ó Caçando, ó Ó, ó, ó É isso, ó Você viu a corrida no que ele tem? Ele correu assim no cara lá Eu dei isso com o lado errado Vamos ver se ele consegue dar com a corrida lá de novo Mas O Boss desse quase que não pegou em mim Cadê a corrida aqui, entendeu? Acho que não é toda hora que ele dá a corrida, não, hein? Então eu vou trocar aqui Matar ele com outro Pro outro jogar um pouquinho, né? Eu tenho que jogar também, né? É só o Flash pra matar ele, não, hein? Nossa, comparado ao Flash, ele é bem lento, viu? Meu Deus do céu Claro, né, Balter? Claro que ele é mais lento que o Flash Galera, o jogo é muito louco Não se esqueça de se inscrever no canal Link de download na descrição da Google Play Se ela não tiver disponível pra você A PK pura e vai tá lá É só baixar tranquilo e fácil Muito obrigado quem assistiu Eu sou o Balter Até a próxima e fui!